As pessoas às vezes falam assim, ele está se vindo a dois senhores, acho que a gente tem que procurar estudar praticamente a palavra para entender realmente o que significa isso aí. Eu vou dar uma explicação aqui, porque se vira dois senhores, não é você trabalhar e ir para a sua igreja. Se vira dois senhores, é muita gente que mistura a sua crença, a sua fidelidade com Deus, com ídolos, isso é se vira outro senhor, se vira ao candomblé, misturando as coisas, isso é se vira dois senhores. Se você não confia em Deus e sabe que ele faz as coisas, você não precisa de mais nada. Você não precisa procurar adivinhos e se se vira dois senhores, porque Satanás está tudo dentro disso aí, desses adivinhos. Entendeu, Augusto? Então, eu louvo a Deus, eu amo Jesus, porque eu sei que o caminho para ir até Deus é só por Jesus, não há ninguém. Então, eu entrecido na minha vida dessa forma, falando com Jesus e pela vida de cada um de vocês que estão aí me assistindo agora. Mas, muita gente mistura religião com trabalho e religião com o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus e a palavra vem pelo ouvir. Entendeu? Não é que, às vezes, as pessoas acham que está acima, porque Deus, você está se vindo a dois senhores, ou Deus, ou Deus ou o mundo. Não. Eu moro no mundo, eu sobrevivo desse mundo aqui, todos nós sobrevivemos nesse mundo aqui, mas nós temos que trabalhar para sobreviver nele. A frase da Bíblia que eu mais gosto é quando você procura renunciar, negar a si mesmo. Fica em Mateus 24, Mateus 16, 24 e 25, que Jesus, ele diz para os discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Mas, quando ele fala sobre renúncia, é para nós negarmos as maldades, procurar amar mais o próximo, procurar amar mais as pessoas e levar o amor dele para cada pessoa. Porque não importa onde esteja, se eu estou no secular, mas eu posso falar no amor dele para as pessoas. E eu sei que isso é uma das chaves maiores que Deus tem para a minha vida. Eu não perco e nunca vou me cansar, nunca vou me envergonhar de falar o nome de Jesus para ninguém. Porque eu amo Jesus, eu amo o Papai do Céu, que é Deus, que é o maior de todos. Como Jesus diz, não há um bom se não for Deus. Então, o bom para mim é Deus. Nós somos falhos, somos seres humanos, nós somos falhos, ninguém é perfeito, mas quero dizer para vocês que nessa nossa vida aqui é passageira. Então, nós temos que aproveitar o melhor de Deus para a nossa vida, para mostrar às pessoas que Deus pode todas as coisas. Eu decreto cura, eu decreto, eu oro pelas pessoas, eu decreto porque Deus me deu autoridade, como Ele deu para você também. Para você chegar lá, decretar, quebrar todas as cadeias de Satanás sobre a vida da sua família, a família de cada um. é assim mesmo. Então, nós temos que viver conforme Deus queira que a gente viva, com amor. Valeu? Não adianta a pessoa dizer que é crente, crente até o diabo é. Eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus, eu creio no que Deus pode fazer na vida de cada um. Mas se ela falou, eu nunca ouvi isso não. A Silvana falou, viu Sandra? Eu não fiquei sabendo disso não, que quem canta serve a dois senhores não. Se vir a dois senhores, eu acabei de explicar. Não é você trabalhar, você serve a dois senhores. Então, quer dizer, a gente está cantando para Satanás? Não. A gente não canta para Satanás. A gente canta para você... Às vezes uma música dessa resgata uma família, um casal, um casamento, restaura um casamento. Uma música de amor que a gente canta, restaura um casamento. Então, isso não é coisa de Satanás. Coisa de Satanás é você fazer a bagaceira que a gente vê, a prostituição no mundo, as pessoas cebosas. Cantamos hoje musas que não têm essência, não têm perfume. E muita gente hoje está nisso aí, por conta dessas coisas. Entendeu, meu amigo Sandra? Mas se minha irmãzinha falou isso aí, eu amo ela demais, amo Paulinha também. Eu creio que o conhecimento, acho que ter o conhecimento não é você ser sábio. É você querer aprender o que Deus tem de melhor para a sua vida. A vida com Deus é diferente, viu Augusto? É diferente. Eu acho que sem Deus nós não somos nada. Eu digo para qualquer um aqui, sem Deus nós não somos nada. Viu? Nós somos apenas pó e cinza. Essa semana já está saindo o CD, viu galera? O CD vai ficar bacana. E vou trabalhar, fazer um novo trabalho agora. Vai ser um ao vivo. E vou fazer aquele estilo de música que vocês sempre curtiram, que vocês sempre gostaram. E vou fazer para todo gosto aí, para a galera curtir mesmo. E ouvir uma boa música e sentir a essência do forró romântico. Eu fiz, eu mesclei esse estilo de música aí nesse CD, porque está todo mundo nessa onda. Então eu digo, eu vou ver se vai ficar legal. Eu gostei também desse trabalho aí, mas eu vou fazer realmente o que eu sei fazer de verdade mesmo. Porque é aquele forró romântico. Eu acho que todo mundo tem um sonho, né? Então eu quero fazer essa minha etapa agora. Quero realizar esse trabalho aí que eu estou pensando em realizar. Porque eu dependo de vocês como fãs, que curtiram, que curtem hoje o meu trabalho. Vocês que não curtem hoje o meu trabalho, eu agradeço de coração, entendeu? Pelo carinho também, de gostar como eu, como pessoa. Mas tem muita gente que critica, né? Às vezes as pessoas falam, eu acredito que é construtivo. Não. Às vezes é uma palavra que magoa o coração da gente. Como artista, entendeu? Nós somos seres humanos. Então nós temos sentimentos. Como é que eu vejo a atual fase do forró? Eu, meu irmão, eu... Eu não estou vendo o forró que eu vi antigamente, que era falando do verdadeiro amor. Que tinha letras. Hoje a gente está vendo um estilo totalmente diferente, que para mim não é forró. Forró, quando a gente fala de forró, forró estilizado, a gente fala de letras maravilhosas, bonitas, letras que eu comecei a cantar. E vou voltar a fazer esse trabalho, sim, com essa galera aí, porque eu sei que vocês merecem. Ouvir o melhor a uma boa música. Uma música que tenha perfume, né? É, eu acho que... Não é que houve convites, teve vários convites. Mas se eu bater o pé e querer cantar em alguma banda, vai existir, lógico, né? Porque hoje a gente não está vendo aquilo que eu fazia antes. A gente está vendo uma musicalidade faltando um pouco da essência do forró. Hoje a galera pulou mais para o lado sertanejo, né? Aquele estilo ali. Então, eu fiz esse estilo de trabalho aí. Fiz uma... Eu mescli algumas coisas, porque... É o que todo mundo hoje está ouvindo para não sair do mercado. Valeu, gente? Fiz o clipe da Jóia, mas ficou lindo, maravilhoso. Você deu ao vivo na sua música, ela já está lá. Tem que se rebaixar. Tem alguns erros, mas é normal que for o primeiro show. Viu? Baixa o CD aí na sua música.com. E dia 7 estará aí lá em Cruz das Almas, né? No Encontro Nacional do Forró. Sábado no Canal Elétrico Quem Era Caju, galera. Sintonize aí, viu? Vocês que quiserem ir na internet aí, vai achar lá Canal Elétrico Quem Era Caju, vai estar lá. Eu amo música hipnose, gosto muito, fala demais, bacana demais. Acho que todas as músicas que eu gravei na época da calcinha preta. Mostrei todas, todas que eu gravei. Nós tínhamos um bom produtor, um bom empresário, que era Gilto Andrade, né? Mas aí ele se deixou levar pelos pés, né? Ele se deixou levar porque eu acho que a gente tem que ter cuidado quando tem dinheiro. E quando a gente nota as coisas nas pessoas, muda. Dinheiro muda muito a cabeça das pessoas, dependendo delas. Eu achei que muita gente gostou, sabe? Essa receptividade aí do meu CD, abraçou com muito carinho. Porque todo mundo tem gosto pra tudo, né, gente? Não é que o CD tá ruim, não. O CD tá muito bom. Mas é um CD que bate muito com o que as pessoas hoje estão fazendo, né? O que os outros cantores hoje estão fazendo. Então, eu quero dizer pra vocês que eu vou fazer também o forró romântico ao vivo no sua música. Pode baixar lá. Vai lá e baixe lá o ao vivo lá do show. Vocês vão ver que não só tem aquele estilo, só tem muito forró. Tem muita coisa boa. A gente relembrando saudade, que foi na época do calcinha preta, né? É relembrando se eu sei o amor, eu te amo. Muita música boa. Tô pirando, maluco, há mais de uma semana Sem dormir, sem poder te abraçar, sem te ver Vou enlouquecer, amor Esse seu orgulho me mata Vou embora, desorteada Com as redes sociais Eu não me acho assim Que sou um rei Então, que eu sou o rei da cocada preta Que eu tenho um... Né? Eu tiro assim porque Me acostumaram e me chamaram dessa forma, né? Não é que eu quero ser o rei Que jamais Porque rei só existe um que é Jesus Então, mas Deus escolhe as pessoas certas Pra aquelas pessoas que gostam daquelas outras pessoas Então, é um título que eu vou carregar Mesmo eu não querendo Mas eu vou carregar As pessoas me chamam de mito De rei Mas eu levo em consideração pelo carinho Entendeu? Pelo carinho porque Eu acho que Tem muita gente boa aí Muitos cantores bons Como O meu amigo, meu irmão Edson Lima Batista Lima Tem muitos caras bons aí Aduílio Mendes Entendeu? Então eu levo nesse Nesse patamar deles aí Que pra mim eles também São os reis dos forrós É meu amigo França Do cara Apeba Que era aquela galera Do Mastruz com Leite Gatia Silene Essa galera Nata do forró Nata, né? Eu acho que Não sabe qual é Quem eu tô falando O que eu quero dizer Não é isso? Eu nunca tive sonho De cantar música sertaneja Nenhuma Porque é muita conversa Muita balela Eu Sempre gostei da música sertaneja Cantava música sertaneja Eu já realizei sonho De cantar música sertaneja Entendeu? Gravei Mas não é realizar sonho Porque Eu me considero Um cantor Um profissional Na música Como qualquer outro cantor Então eu me empenhei No estilo Que eu sempre gostei Que era o sertanejo Mas não Ter sonhos De cantar sertanejo Não, não Muita gente faz É Tem tantos cantores Bons sertanejos Por aí E Eu Eu vou dizer pra vocês Aqui, olha Eu sou um cara Que eu não gostava Do forró Mas eu aprendi a gostar Quando eu gravei O primeiro CD Que foi o terceiro CD Na calcinha preta Que eu vi Que era 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 diferente Era interessante Achava aquilo Bacana demais Estamos aqui, né? Quero deixar meu carinho Aqui pra vocês E toda essa galera aí De jornal do forró Obrigado mesmo Parabenizar E dizer que Amo vocês Estou falando aqui Diante de papai do céu Diante de Deus Eu amo vocês E espero que vocês Gostem do meu trabalho Espero que vocês Baixem as minhas músicas Na sua música Baixem E vai lá no No site Curta lá O Lá no Youtube Curta lá O O clipe Que eu fiz Com a minha irmã Joelma Viu, gente? E Eu agradeço muito Pelo carinho Dizer pra vocês Que vocês São demais Valeu, galera Beijo grande no coração Obrigado mesmo Viu? Viu?